O programa Minha Casa Minha Vida, a transposição do Rio São Francisco e a concessão de estradas, portos e aeroportos foram alguns dos temas tratados na primeira reunião do Núcleo de Infraestrutura. A ideia é promover a interação entre os ministérios e o Legislativo para viabilizar os principais projetos do setor. O presidente Michel Temer pediu aos ministros prioridade para as obras em andamento ou paralisadas, como a retomada de 70 mil unidades do Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda. O Minha Casa Minha Vida segue firme no atendimento das famílias brasileiras que não têm habitação, mas outros 15 milhões de famílias vivem em residências em condições precárias, que um novo programa social irá cuidar a partir da autorização do presidente e de lei aprovada do déficit de qualidade habitacional. As obras de transposição do Rio São Francisco e a urgência da revitalização do Rio, responsável por integrar o país e gerar energia, também foram colocadas como prioridade. Para fortalecer o programa de concessões, foi proposta a utilização de 20 bilhões de reais do FGTS. Esses 20 bilhões, parte dele, 10 bilhões, me ocorreu que eram de recursos que estavam à disposição do FGTS e o FGTS não acessou esses recursos desde 2015. Depois há uma série de outros fracionamentos que levam os outros 10 bilhões, que podem ser detalhados pelo Ministério do Planejamento. Esses recursos ficariam à disposição para fortalecer o programa de concessões e o programa de participação de PPPs. Entraves ao licenciamento ambiental e a necessidade de diferenciar a licença de acordo com o contexto dos empreendimentos também foram debatidos. Durante a reunião também foi acertado que os ministros vão enviar relatórios semanais para o Congresso. A ideia é manter o Legislativo informado sobre as principais ações de cada ministério. Segundo o líder do governo na Câmara, André Moura, o diálogo entre os poderes foi um dos aspectos que garantiu o andamento de medidas importantes para o Executivo nos primeiros 44 dias de governo. Nós, enquanto líderes na Câmara e no Senado, solicitamos aos ministros que nos enviem relatórios semanais das ações que os ministérios estão desenvolvendo, para que nós possamos, obviamente, levar à tribuna do plenário, da Câmara e do Senado. Nós vamos continuar trabalhando em harmonia o Poder Legislativo com o Poder Executivo, que já está trazendo resultados extremamente positivos para o país.